Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Seguindo aqui com a nossa apresentação sobre esse fantástico livro aqui, ó. Laços e Rupturas é um livro razoavelmente bom, que vai pegando um pouco mais de vento, pegando um pouco mais de calor, como nós podemos dizer, do meio para o final. No início nós temos mais definições, algo um pouco mais genérico, e a partir de agora nós vamos entrar no capítulo de número 4. Se você tem um livro aí, começa aí pela página de número 55. Vamos fazer as principais observações dos capítulos a seguir. Dá uma olhadinha aí no nosso PDF. Eu quero muito que você anote o seguinte. No capítulo 4, então, Fenômenos Transicionais na Apropriação da Família Adotiva, começamos com esse capítulo aqui da Cíntia Peiter. Faço nem ideia de quem seja, deu vontade só de ler. Nós começamos falando sobre Winnicott. O Winnicott é um fantástico autor que vai estar na sua prova, querendo ou não. É uma aposta certa que nós temos. A autora diz o seguinte. O delicado processo na desfusão entre mãe e bebê já foi extensamente descrito por diversos psicanalistas. Winnicott traz um novo olhar sobre essa etapa do desenvolvimento psíquico ao observar a existência de um estado intermediário, essencial nesta jornada do bebê, que viaja de um estado em que está imerso na mãe para o outro onde se coloca em relação com ela, como objeto externo e separado dela. Isso faz parte do próprio desenvolvimento da criança, do bebê. Segundo o autor, essa descoberta da separação entre o bebê e a sua mãe, que diferencia eu do não eu, e que culmina no doloroso processo de abandono da onipotência, implica menos de impacto com o real, que necessita ser permeado pelo que denominou de objetos transicionais. Esses objetos transicionais, provavelmente já estudou isso comigo antes, em outros cursos, ou nesse curso mesmo, esses objetos transicionais vão ser fundamentais nesse processo, então, de diferenciação da criança, que tem uma noção de realidade baseada em si, para uma criança que se percebe como parte de um ambiente. Esses objetos transicionais serviram para dar a segurança necessária para que a criança faça essa jornada de forma adequada. Seguindo aqui, o bebê elege como elemento facilitador dessa passagem algum objeto nas suas vizinhanças. Nesse objeto, investe com a sua primeira possessão. Possessão, não eu. Algo que já não se confunde com o eu, sem chegar a ser um objeto plenamente separado ou idelimitado, conforme descreve Figueiredo. Tal tipo de investimento permite a retenção da onipotência, até que o bebê seja capaz de defrontar-se com a objetividade, mundo real. Eu pergunto para você qual foi o seu objeto transicional quando você era criança. Eu tinha uma pequena fraldinha que andava para cima e para baixo e tal. Segundo o Winnicott, isso eu tinha 3 anos, 4 anos de idade, seria um objeto necessário para dar essa segurança. E, enquanto eu não consigo lidar com essa realidade de forma adequada, é um objeto que carrega em si um processo de fantasia necessária à saúde psíquica. Então, vamos lá. Definição de objeto transicional. Nós já fizemos esse objeto que vai servir aí entre fases para dar segurança para a criança da forma adequada. Perfeito? Segundo ponto importante. Esse objeto, o objeto transicional recebe o investimento que permite a retenção. Permite a retenção da onipotência infantil. Até que o bebê Seja capaz De defrontar-se com a realidade, objetividade. Perfeito? Seguindo, objetos transicionais. Falamos um pouco sobre isso. Segundo a autora, eles compreendem uma dimensão espacial, mas conforme salienta uma outra autora, Aludem também a um caráter temporal. Então, tem uma relação espacial. E tem uma relação também temporal. Assim, o termo transicional refere-se também a um simbolismo no tempo, permitindo a separação por meio de uma reunião potencial. Estes objetos sustentam a passagem, fazendo referência a passado e futuro, e definindo um espaço onde o sujeito futuro está em transição, conforme Winnicott fala. O ponto da fantasia fato, objetos internos e externos, criatividade primária e percepção, descreve-se uma jornada do bebê, desde o puramente subjetivo até a objetividade. O que eu quero que você guarde é que é uma mescla. Há uma mescla aqui de realidade espacial com realidade temporal. Nada além disso. Perfeito? A adoção e os objetos transicionais. A autora fala, quando uma criança é colocada mais tarde em adoção, os momentos de novas ligações libidinais são, paradoxalmente, também redições de separações e de vínculos fundamentais. Os objetos transicionais vão ser úteis no processo de adoção, à medida em que dão uma nova oportunidade de simbolização da situação para a criança. Perfeito? Item 4, Winnicott e a falta de acesso à história. A autora defende o seguinte, olha aí. Winnicott afirma que quando não temos acesso à história pregressa da criança, só podemos saber a que grau de privação ela teria sido submetida quando oferecemos novos cuidados e observamos como ela pode tirar proveito do novo ambiente. Em suas palavras, a única maneira de determinar se havia de fato um ambiente suficientemente bom nos primeiros tempos consiste em prover um bom ambiente e observar que uso a criança pode fazer dele. Assim, a maneira como cada criança terá vivido a ruptura com os pais biológicos não pode ser generalizada e tão pouco conhecida de antemão. O que o Winnicott vai dizer então é que essa criança deve ter, em alguns outros momentos do livro, claro, não nesse parágrafo que eu li, a criança deve ter esse acesso à sua própria história, à sua própria realidade. E independente disso, como nós não sabemos, vou colocar aqui os profissionais, nem sempre sabem da história da criança. Olha, professor, e aí? Eu vou saber se ela vai ter privação ou deprivação? Não, o Winnicott vai dizer o seguinte, anote aí, a melhor maneira de saber dos efeitos do exercício da parentalidade anterior é provendo novas condições de desenvolvimento de vínculos afetivos opa vai caber vai esse é o resumo afetivos perfeito? então o Winnicott vai falar desses dois pontos o Winnicott e o luto o Winnicott e o luto vamos lá o Winnicott, tendo trabalhado com crianças afastadas de seus pais no período da segunda guerra, afirma que a complexidade do processo de luto, conforme descrito por Freud, não poderá ser vivido quando se trata de perda entre crianças muito pequenas, não há luto, aqui vou colocar dessa forma, luto de separação para crianças 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 muito pequenas Perfeito Pois ainda não há uma organização psíquica capaz desse tipo de elaboração Segundo o próprio Winnicott Dá uma olhadinha aqui Eu quero mostrar para vocês Segundo o próprio Winnicott, ainda nesse livro, é o seguinte É possível às vezes demonstrar que a perda do seio e da mãe Ao mesmo tempo pode resultar num estado de coisas em que a criança perde não só objeto Mas também o aparelho para usar esse objeto, ou seja, a boca A perda pode ir mais fundo e envolver toda a capacidade criativa do indivíduo De modo que ocorre não tanto uma desesperança quanto a redescoberta do objeto Mas uma desesperança baseada na incapacidade de sair em busca de objeto Mexe com a criança, mexe Mas nós não vamos dizer para o Winnicott Que essas crianças precocemente eivadas desse vínculo afetivo Vão passar pelo que nós chamamos classicamente de luto Perfeito? Então muito cuidado caso tenha algum tipo de questão de prova aí Toda criança vai vencer um luto Não! Ela vai sentir, vai sofrer e tal Mas quando ela é muito jovem nós não podemos dizer que há um luto em si Capítulo de número 5 Terminamos o capítulo número 4 Vamos entrar agora no capítulo de número 5 Capítulo de número 5 é chamado de O lugar do educador na constituição subjetiva das crianças que vivem em instituições de acolhimento E o primeiro tópico que eu trago para vocês é o papel do abrigo Esse abrigo faz parte das instituições de cuidado e atenção alternativos Para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade Que por diferentes razões não podem receber de suas famílias provisoriamente Ou em definitivo Ou ainda em definitivo Os cuidados e atenção que necessitam A maior parte dessas crianças e adolescentes sofreram algum tipo de negligência ou violência no âmbito familiar Nessas situações a criança pode ser protegida É afastada da família e encaminhada ao acolhimento institucional Muito frequentemente essa separação constitui-se em uma situação mais traumática para a criança Esses autores aqui vão falar que o educador vai ter um papel fundamental no acolhimento, na maternagem Em uma situação onde a criança tem que ter algum tipo de par para se projetar Algum tipo de relação saudável para se desenvolver Porém, na vida real, acaba sendo mais traumático, segundo os autores, do que na própria teoria Perfeito? Então falamos aqui desse papel do abrigo em teoria Cuidado, e na prática, produtor de traumas Vamos lá, teoria Prática Pode gerar traumas Teoria segurança Winnicott Ainda falando sobre o papel dos abrigos Seria o segundo item desse capítulo de fundamental importância Os autores vão dizer o seguinte Acompanha aqui comigo Cabe a que recuperar a concepção de Winnicott Perdão, a concepção que Winnicott tem de abrigo Um lugar de cuidado Você já colocou o coração aí, na aula passada nós falamos sobre isso Capaz de promover experiências fundantes e reparatórias do psiquismo da criança Segundo esse autor, cabe ao abrigo Fornecer às crianças que são acolhidas institucionalmente Um ambiente estável, ou seja, onde adultos responsabilizam-se conjuntamente pela criança Buscando responder às suas necessidades especiais Assim, por exemplo, a criança poderá expressar o seu impulso De romper ou destruir os laços que estabelece E sentir alívio por não conseguir fazê-lo Reconhecemos, no entanto, que os educadores só poderão oferecer esse tipo de acolhimento Se eles próprios tiverem um espaço para processar a angústia Que esse tipo de trabalho suscita E para se apropriarem da delicadeza e importância da função que assumem Eu quero que vocês guardem, então, desse capítulo Que os educadores precisam ter um espaço Um espaço de promoção de saúde Eles só poderão oferecer esse tipo de acolhimento Que nós estamos cobrando Se eles tiverem um espaço para processar a angústia Os profissionais Anote aí Precisam Ter um espaço Os profissionais Precisam ter um espaço Para processar a angústia Que Esse tipo de trabalho Suscita Simples assim Terminamos o capítulo número 5 É capítulo grande pra caramba Não, não, ele é bem tranquilo E agora nós vamos entrar na parte número 3 do livro Agora estamos quase terminando já o nosso livro Professor, mas chegou na metade Não sei se você consegue ver aí Chegou na metade Um pouco antes da metade É Mas nessas particularidades da clínica Ocorre uma Digamos, uma exacerbada ênfase Nos casos clínicos Por quê? Porque o livro não é para concursos É um livro para a vida prática Acredito que seja bem adequado Inclusive para a vida prática Então Muito cuidado aqui Porque na sua prova Não vai cair Caso clínico Nunca caiu É bem provável que caia No máximo Algumas concepções teóricas Aqui Apresentadas O capítulo número 6 É O psicanalista A criança E a clínica Institucional Psicanalista A criança E a clínica Institucional Não temos absolutamente nada A comentar desse capítulo É um capítulo legal É Para a vida real Capítulo número 7 Considerações sobre a clínica Com crianças privadas E relações éticas Vamos dar uma olhada Nós temos um aspecto Aqui a ser falado Olha só A galera que escreveu Esse capítulo Fala o seguinte Voltar aqui para mim Corta para mim Corta para mim Considero Pertinente Tomar as recomendações Freudianas Como parte da ética Do psicanalista Como aponta Luiz Cláudio Figueiredo Quando pensamos Sobre a posição Que o analista Deve sustentar Para que a psicanálise De fato aconteça Estamos pensando Não somente Sobre a técnica Mas sobre a ética Do psicanalista Considerações aqui Lembrando que o capítulo Fala sobre as considerações Éticas Então é interessante Falar sobre a ética Dentro do campo Analítico E aí Os autores seguem Segundo esse autor Luiz Cláudio Figueiredo Freud escreveu Tais recomendações Principalmente Para se referir Ao que não deveria ser feito Em uma análise Abuso de interpretação Anote Abuso de interpretação Abuso de sugestão O uso narcísico da análise Pelo analista Análises tomadas Pelo furor da cura Os excessos Que os analistas Estão sujeitos Levar as recomendações De Freud Ou pela letra Implicaria Uma psicanálise Definida pela imposição De um determinado setting E pelo uso De uma técnica objetiva Isso retira Da psicanálise A plasticidade Que lhe é inerente Reduzindo-a A uma técnica limitada Mais definida Por seu entorno Do que por um fazer Particular Então Luiz Cláudio Figueiredo Diz que quando O terapeuta Envereda Por esses campos Aqui Abuso de sugestão Abuso da interpretação O uso narcísico Da análise Os analistas São tomados Pelo furor da cura Quando isso acontece Objetifica-se A relação Do psicanalista Com a pessoa Que está sendo Tratada E há uma perda Da essência Da própria psicanálise Apoiado em Freud Figueiredo Defende uma postura Livre Dos excessos Sintonizada Sintonizada Com o paciente Definindo-a Como ausência Convidativa Sugere que As recomendações Freudianas Se prestem Para criar Uma atmosfera Isto é Um tempo e espaço Capaz de sustentar As comunicações Inconscientes Entre analista E analisando Promovendo cruzamentos Enlaçamentos Rupturas Abrindo possibilidades De um trânsito Intrapsíquico Agora É o que cai na sua prova Para esse autor O que marca A postura do psicanalista É um tipo De presença Reservada A presença Reservada Eu vou escrever daqui a pouco Mas você já pode anotar É um tipo de atitude Ou uma postura Aqui eu coloco Entre aspas Ética Palavras minhas Mais coerente Com o texto Que implica Uma reserva Em relação A suas próprias Convicções Seus pensamentos E suas produções Onde o analista Possa estar ausente Para que o paciente Possa se fazer presente Através da transferência Ao analista Deve ainda ser possível Acolher os conteúdos Que emergem Do seu paciente E devolvê-los Na medida E no tempo Em que este Seja capaz De recebê-los Vamos para o nosso Slide então Agora a informação Vai ficar mais clara Para você Pelo menos Para o seu concurso O que Luiz Cláudio Figueiredo Vai dizer? Cuidado com os excessos Sendo analista Cuidado com Os excessos É a primeira coisa Que ele vai falar Segundo A postura ética Tem a ver Com o que ele chama De presença Reservada Reservada Ou seja Sem interpretação De mais Sem exagero Sem colocar As variáveis Do próprio terapeuta Dentro do processo analítico De forma demasiada É o conceito Aqui da presença Reservada Safra E a ética Falamos então Do Luiz Cláudio Figueiredo Não é um cara fofo É um cara que dá Muito trabalho Quando escreve difícil É para lascar qualquer um Mas Felizmente Veio um conceito Aqui fácil de ser trabalhado Capítulo número 7 Então ainda Falamos sobre a ética Safra Descreve uma condição De Desenraizamento Ético Que se instaura Nos casos De pessoas Que desde muito cedo Não foram informadas Da ética do humano Então o sujeito Que não criou raiz Não criou raiz Na ética Vai ter essa condição De desenraizamento Ético Ah professor Para desenraizar É preciso enraizar Primeiro É Mas Safra Não entende dessas coisas Tá certo? Nós entendemos Nós já Nós fomos criados Com a mão na terra Nós sabemos Como é que um pezinho De feijão cresce Então desenraizamento Então desenraizamento Ético É aquele caso Das pessoas Que desde muito cedo Não foram informadas Da ética humana Seguindo aqui com a leitura Pelo contrário Foram criadas No mundo Em que não prevaleceu Respeito e responsabilidade Pelo humano Para o autor As experiências Que não são regidas Pela ética humana São vividas Pela criança Como traumáticas E são da ordem Do irrepresentável Repetindo aqui As experiências Que não são regidas Pela ética humana São vividas Pela criança Como traumáticas E são da ordem Do irrepresentável Esse psicanalista Safra Aponta que a ética É possível Quando um ser humano É recebido No mundo Por um outro Ser reconhecido Em sua subjetividade Em sua diferença Em suas necessidades Há algumas situações Em que essa recepção ética Não acontece Levando a uma estruturação Psíquica Que busca Se defender Do que lhe foi imposto Ou que lhe foi retirado Pelo adulto Perdendo de vista A possibilidade De ser criativo Em seu próprio ser Nas suas relações Com outro ser humano Em resumo A ética Para a safra Esse psicanalista Aqui Tem a ver Com a criatividade Das relações humanas Tem a ver Com empatia E tal Não, calma Nós estamos colocando Nossas variáveis No texto O texto Não fala em empatia O texto Vai falar que A ética É uma Uma forma De agir Com o outro Quando essa forma De agir É pautada Por essa criatividade Esse espaço E, digamos Um pouco de liberdade Temos uma relação ética Mais adequada Safra sugere Que diferentes tipos De recepção Ao bebê Marcados pela ausência De ética Provocam a estruturação De selfies Distintas Selfie do deputado Não, brincadeira Um dos modos Um dos modos destacado Pelo autor É quando o bebê É vítima de abusos Tanto físico Quanto psíquicos Uma das maneiras Que essas crianças Encontram De se estruturar É manterem-se Em um estado Fusional Com o outro Sobre isso O Safra Escreve o seguinte Tudo fica confundido O dentro e o fora O bom e o mal O objetivo e o subjetivo São pacientes difíceis Pois necessitam Colocar o analista Em situações Também Tantalizadoras Para que A incomunidade De destino Ela possa reconhecer A experiência terrível Que elas viveram Perfeito? Esse é o conceito aqui Há um trauma Então Não vou usar a expressão Trauma Talvez seja indevido Mas há um problema De desenvolvimento Da ética Para crianças E adolescentes Que não viveram Em lares éticos Capítulo número 7 Então Safra e a ética Beleza Terminamos Capítulo número 7 Maravilha Professor Tá Imagato Tá Capítulo número 8 Desenhe para elas Sobre crianças adotadas Que se travestem De mães Biológicas Abram e Toró Que falam da cripta São poucos Pouquíssimos pontos Desse livro Desse capítulo São só dois Abram e Toró Que falam sobre A cripta E você vai entender O que é Abram e Toró Devotos Às contribuições Ferenci E atravessados Pela convenção Das ideias De um monte de gente Que eu não vou ler Entre outros Nos presenteiam Com um conceito Bastante interessante O conceito De cripta Que você vê aí A cripta Designa A instalação A cripta Designa A instalação No interior Do psiquismo Do sujeito De uma nova Anote Configuração Psíquica Representada 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 Pelo enterro Ou pela Conservação De uma De uma Experiência Indizível A cripta A cripta A cripta É edificada Em decorrência Da ausência De representação E de simbolização Da figuração Do vivido Então Ela ocorre A informação É encriptada Enterrada No subconsciente Aliás No inconsciente Da pessoa Pois Pois O indivíduo É incapaz De simbolizar Professor Não simbolizou Ele não entendeu O que aconteceu Correto? Correto Não entendeu Absolutamente Nada Mas aquilo ali Dói de alguma forma Ou tem algum tipo De significado Posterior Naquele momento Ele acaba Encriptando isso Perfeito? A cripta É edificada Em decorrência Da ausência De representação De simbolização De figuração Do vivido Esse sujeito Possuído pelo objeto De amor Encriptado Remete ao problema Da clivagem Do sujeito Como defesa intermediária Entre uma defesa neurótica E uma defesa psicótica Por que então É entre uma coisa e outra? Ora Bem fácil de entender Fica entre a organização neurótica E a psicótica Porque o sujeito Acaba se indindo Com a própria realidade Não aconteceu aquilo Ou Eu não achei Que tenha acontecido Intimamente Relacionado a cripta O conceito De incorporação Do objeto Incorporação Do objeto Intimamente relacionado a cripto O conceito de incorporação Do objeto Exige Segundo os autores Ser muito claramente Diferenciado Do conceito De introjeção Do objeto Então nos próximos slides Na próxima aula Nós vamos diferenciar A introjeção Da incorporação Perfeito? Não sai daí Aproveita esse simbago Eu sei que você está Amando de paixão Por que você está Amando de paixão Essa aula Meu Deus do céu Porque vai cair na sua prova E vai garantir a sua aprovação Então guarda no seu coração Até a hora da prova Depois você faz o que você quiser Pode até usar de calço De mesa Eu não vou usar Porque eu gostei do livro Apesar das críticas aqui Achei bastante interessante o livro Mas Eu quero você No próximo encontro Daqui a pouquinho Beleza? Grande abraço Não sai daí Um encontro só Tchau, tchau